Olha pra você! Olha pra você! Tudo bem, pessoal! A mão para nós! Ok! Você está pronto? Eu gosto da cabeça! Ai meu Deus! Bom! Está preso? Sim! Sim! Olha a beleza! Show! Muito legal! É da hora! Show! Show! Rafa! Bundão! Rafa! Bundão! Quero ver você vir aqui! Ae, Rafa! Tamo junto! Vem aí, Rafa! Acabou a brincadeira já! É muito rápido! Muito rápido! O gostoso! O gostoso é só quando estica, né? Da hora! Olha que alto! Que alto! Bonito aqui de cima, né? Ae! Ae, pô! É de boa! O Rafa ficou com medo! Ele tem medo! Ele não vê nem a foto! Não! Vou tentar convencer! Vou tentar convencer! Pô, fala pra ele subir, pô! Ele vai gostar! Ae, Rafa! Tira a foto aí! Tira a foto aí! Tira a foto e mostra pra você! Eu não morro aqui, mas morro lá! É uma stingada mesmo, né? Quem o gente quer ficar com a foto? Vamos,-se ! Oria, oria! Ouvi! Quem Satan? Mentira!